Olá, pensadores e versadoras, bem-vindos ao Pensando Hoje. Eu sou o Rodrigo e esse aqui é o Fábio Coelho, que é supervisor do Polo da Unicezumar de Vila Velha. E vocês já viram no vídeo que foi o Polo da Unicezumar, parte 2, onde a gente mostra o Polo de Vila Velha, tá? Como é que funciona e tal. E o Fábio tá aqui comigo hoje, que a gente vai ter a live daqui a pouco com as perguntas e respostas da Unicezumar. E quem não viu a live ao vivo, né, no caso, pode tá vendo a gravação que tá aí no canal, tá, gente? Então dê uma olhadinha lá, quem tem muita pergunta e resposta, né? Eu não sei, a gente não fez a live, ainda não sei o que foi que rolou, mas vocês podem verificar lá. E hoje a gente veio aqui mostrar o ambiente virtual da graduação. Recentemente eu mostrei o ambiente virtual da pós-graduação, Universo EAD. Esse ambiente virtual que é o estúdio, que é o da graduação, já tinha feito um vídeo com outro seguidor, o Matheus. Só que foi ele que gravou, eu refiz a locução e aqui vamos gravar nós o vídeo com acesso do outro seguidor, que é o Claudio, que me passou o acesso. Daí o Fabio vai me ajudar, que o Fabio conhece melhor do que eu aqui, tá certo? Então vamos lá. Quando a gente entra, você recebe na Unicezumar o RA, né, que quer dizer o quê? Isso, é o registro do aluno. Registro do aluno, você recebe o aluno de aluno, que é o numerozinho, assim que você vai no site da Unicezumar, tem a área do aluno, você clica, abre esse ambiente aqui. Aí aqui no estúdio, vamos lá, aqui são as disciplinas que estão rolando? Isso, aí o aluno pode ir por esses dois lados também, tá? Disciplinas matriculadas, ou você colocar também nesse atalho também. Tem que ficar aqui em disciplinas. Esse é um atalho, esse é geral. Tá certo, e aqui também tem do lado? Isso, essa daqui são outros tipos de serviço, tá? Mas não, a disciplina só é aqui mesmo. Aqui, ah, fica na cara já, então. Isso. Ah, também tem uns programas, o programa Indica tá aqui, né? Isso. Pra gente dar uma olhadinha. Então ele tá aqui com o Gol, tá com o Direito de Presenção e Aulas, essas disciplinas todas estão rolando? Não, aqui o dele é do 2020-51 e já tem o 2020-52 pra ele. Provavelmente deve ter algumas aulas, alguns aqueles. Ah, tá, essa daqui só vai começar no mês de maio. Isso, isso mesmo. Porque na aula eles são mais uma disciplina por vez, é isso? Isso, por módulo, né? É, então normalmente dura um mês cada módulo. Isso mesmo. Então aqui ele tem... As quatro semanas. É do 27 de março, aí daí em maio começa a ficar. Beleza, essa aqui é a Gol, que eu pensei até um dia fazer um vídeo sobre o Gol. Vamos ver essa aqui que ele já deve ter feito, então que foi do 17 de fevereiro. Como é que a gente sabe a disciplina que tem que fazer mesmo? Então, aí é o que eu te falei. E esse daí que você acessou é a parte de atalho da disciplina. Daqui são as disciplinas atuais. Sim. Eu volto aqui, só pra você ver. Isso, ó, tá vendo? Disciplinas matriculadas, tá? Disciplinas atuais, dos 51 e abaixo de 52. Agora, se você quer ver a relação de todas... Aí, ó, clicou aí. Ah, então o módulo é o módulo 51. Isso. Tem três disciplinas. Disciplinas. Isso mesmo. Se ele vem de transferência... Os 52 tem três disciplinas. Isso mesmo. Provavelmente ele é aluno de transferência. De transferência. Então, ele deve ter disciplinas aí de adaptação. Também. Entendeu? Ok. Então, vamos lá. Se eu clicar aqui em direito, para exagerar o voluntário, que normalmente ele vai ter que visualizar. Já acessou a disciplina, isso. Pode olhar aqui, ó. É... Visualizada, ó. Todas eles... Ele visualizou direitinho. Então, essas são as aulas, videoaulas aqui embaixo, então. Isso. Videoaulas. Isso mesmo. Elas estão aqui sob demanda. Você colocou aqui, ó. Sob demanda, porque são gravadas. E quando é ao vivo, tem a data dela ao vivo específica, né? O horário em que ela vai acontecer. Mas aqui ele pode rever sem problema, então. Pode rever sem problema. Se eu clicar aqui, a gente vai abrir. Vamos ver como é que é a videoaula. Vai abrir. Você pode ver que o chat aqui está desativado. Ah, então ela foi ao vivo. Isso. Então, todas essas daí sob demanda, porque já foi ao vivo, né? Ah... Ele pode assistir. Conheça o seu ambiente online de aprendizagem. Estou lá também. Estou na jornada acadêmica. Também. Estou lá, então. Muda muita coisa, não. Não são todos os serviços, né? Depende da plataforma. E sempre venho aqui, no início de cada modo. Então, essa foi a aula a ver, ó. Essa foi a aula a ver, ó. Então, vocês conhecerem um pouquinho aí. E olha o bacana. As pessoas que estão envolvidas. O aluno, ele consegue rever ainda as perguntas. E as perguntas que os demais fizeram. Talvez é uma dúvida sua, né? E tá lá a dúvida dos outros alunos. É como aqui no YouTube, quando tem o chat no YouTube também, não é pra ver. Isso. É muito interessante. Eu posso escolher essa pessoa. Então, essa aula ao vivo, ela é gravada diferente, então. Aí o slide aqui, ele passa sozinho? Já correu. Ah, ele passa sozinho. Então, vai tendo já o slide aqui. Tem como baixar esses slides aqui? Ele já tem disponível lá e material de apoio, tá? Ah, tá. Tem material extra aqui, se você for olhar. Esse daí não tem nenhum. Mas se você for olhar lá, não é geral. Então, aqui, quando tá aula, palestra, são todas as aulas ao vivo? Isso. Isso mesmo. As aulas ao vivo. Isso daí aconteceu ao vivo e seu aluno não, né? Conseguiu visualizar ela, né? Aulas conceituais são as aulas gravadas, então. Isso. É aquelas, lembra que eu falei de um tempo menor? Elas são mais resumidas, que é bem importante você estar estudando ela antes da aula ao vivo. Pode ser comentado, se querendo ou não, aulas ao vivo. Mas elas são interessantes porque você pode assistir ela antes da aula ao vivo. Então, a pessoa tem que fazer esse módulo aqui, essa disciplina, em quatro semanas. Isso, isso mesmo. Então, ele tem quatro aulas ao vivo e cinco aulas gravadas pra ver. Isso daí vai variar, a aula conceitual, pode ser que, dependendo da disciplina, vai ter aí dez aulas conceituals, aí vai variar. Ah, pode variar, mas a aula ao vivo é mesmo uma por semana, certo? Isso, é uma vez na semana. Ah, isso aí que sim. Então, a gente tá com a aula aqui, que é das aulas gravadas. É, essa daí é da aula com... Isso aqui no começo? São aulas conceituais, essa daí, tá? Então, essa daqui não é transmitida ao vivo. Não, essa daí já fica disponível antes da aula ao vivo. Ei, iniciando. Ah, ela tem um formato até parecido com o formato da aula viva, né? Isso, já são todas assim ou não? Todas assim. Ok, tem uns slides ali. Ao mesmo tempo que ela fala, vai aparecendo. E daí você pode baixar também esses slides aqui que ela vai falar. Pode, você pode baixar também. São os últimos tributos, ok? Então, quando a gente fala de direito tributário, ele não vai tratar somente do recebimento. Ele vai tratar também da instituição e da fiscalização desses tributos. Instituição é quando... Aqui, essa daqui dura 45 minutos mais ou menos também. Isso. Ok, deixa eu voltar aqui para a disciplina ainda. Dentro da disciplina, então, eu tenho as aulas ao vivo. Eu tenho as... Esses questionários são o quê? Atividades? As atividades vão lá. Elas valem ponto? Isso, essas têm pontuação. Ah, tá. Aí, ó, o aluno consegue acompanhar direitinho, ó, se foi entregue. Tem o prazo também, tá? O prazo que ele tem que estar entregando, a data certinha, então... Essas daqui são questões discursivas, então. Ah, foi uma questão só? Você tem, não? Vai variar. Algumas são objetivas, outras discursivas. Depende muito da grade, né? Pode ser diferente do curso. Ok, na disciplina. Aqui tem só uma questão. Foram 10 objetivos aqui. Isso mesmo. Ah, tá. Ele fez tudo certo, ó. Tá tudo lá, realizado. Olha lá, ó, tudo entregue, tudo certinho. Alô, nota 10. E aqui é o mapa. Lembra o material de avaliação? Esse daí é o mapa. Então, toda disciplina, ela tem o seu questionário e tem o mapa também. Então, ele tem três questões para fazer mais esse mapa aqui no final, no último semana. Isso mesmo. E aqui, tipo, é um trabalho, tem que entregar, então. Isso, isso mesmo. Vem aqui o que tem que ser feito, explicando tudo o que tem que ser realizado. E daí, ele entrega no formato doc que ele entregou. Isso, isso mesmo. É variar muito, tá? Tem aluno que entrega, depende muito de qual é o curso, né? A área. Alguns entregam em formato PDF, né? Outros é por vídeo também. Igual aluno de educação física. Eu vou abrir aqui o mapa dele. Entrega em formato de vídeo, né? O que foi o que o Claudio fez. Obrigado, Claudio, pelo acesso. Lembrando, gente. Minha beleza senhora, só. Vamos lá ver o que foi que o Claudio fez aqui. Cadê? Vai abrindo o Word aqui. Tá, mas aqui, então, isso aqui já é a correção que o professor fez dele. Isso. A Marcine. A nota final. A nota final. Ele teve os dois pontos, então, de dois pontos. Isso. Isso mesmo. Ah, tem tudo marcado. Daí, aqui, ele entrega assim. Isso. Isso. Isso aqui, ele só recebe um... O aluno de vocês mais já disponibiliza. Esse material é padrão, tá? Então, o aluno, ele vai preencher, fazer o questionário dele em cima desse documento aí, que já tá preparado. Ele é padrão, tá bom? Tá. É editado, né? Porque o aluno, ele vai ter que preencher. Mas, é, todas as perguntas, né, e tudo mais, já vem disponível aí. O aluno vai apenas responder, sabe? Ah, eu queria responder as perguntas. Essas aqui são as respostas dele, no caso. Isso, isso mesmo. Ah, ok. Então, são respostas, assim, ó. Discursivas, no caso. Esse aqui, ok. Beleza. Daí, ele tem que entregar isso aqui em formato doc, pdf, dependendo. Isso já vem disponível, né? O tipo de formato, tudo certinho. Aí, daqui, ok. Vamos lá. Fórum, fórum é obrigatório? Então, fórum é participação, né? Que você tem, você ganha conhecimento e tem a sua pontuação, tá? Totalmente um ponto isso aqui, então. Ele participou aqui. Ele fez um comentário também. Ó, pagou um 10, ele. Todo mundo aqui tá comentando também. Tem várias páginas, todo mundo comentou. É legal essa questão de você poder interagir, né, com os demais alunos. Aham. E você poder ver também o nível, né, de um e de outro. Isso é bacana. Aí, aqui tem material de estudo. Esse material de estudo aí, pode baixar? É aquele mesmo material que o aluno vai no polo e pega aquele, é, retira o material físico. Ah, os livros. Isso mesmo. Esse daí é o livro. Livros que eu botei no vídeo aqui, gente. Material didático. Quem não viu, absolutamente assiste o vídeo que eu mostro, que mostra também como funciona o Inicius My Experience, né? E tudo é uma questão de forma de adaptação também, Rodrigo, porque os alunos hoje, eles já estavam acostumavam, né, com o livro físico e nessa questão da pandemia aí, eles agora estão se adaptando mais ao PDF. Já tem aqueles que já utilizavam mais, mas agora, né, pra gente não poder, né, está tendo... Aqui é a disciplina inteira, gente. Ó, livros... Não, é bem detalhado. Tem que estudar lá, tem que deixar aqui, ó, vocês terem ideia, é um PDF grandão, mas é um livro também, que se você ver na... no outro vídeo, né, você vai ver que são livros super bem diagramados e tal, mas são verdadeiros livros, tá? Então, aqui tem 188 páginas, que você tem que ler em 4 semanas, mas é um livro. Fora as videoaulas, tem que ver. Daí, onde é que estão os slides aqui pra gente baixar? Então, aí você foi, né, já olhou lá as aulas, tudo certinho, aí você vem em materiais, né? Ah, o material de tudo é aquele. Material digital é o quê? Ó, vamos lá. Material da disciplina... Aí aqui, já vem, ó, caderno de disciplina, errata quando tem, ó, legenda... Aí, esse daqui, eles já disponibilizam como slide, né, pro aluno tá acessando em PDFs, daí é de acordo, tá? Ok. Isso daí que você acessou, é... Então, tem todo o material, tudo... Aqui os slides estão aqui, beleza. Isso, olha lá. Aqui é um PowerPoint, esse. Uh, vai dar um problema, porque vai demorar pra ver. Mas, enfim, aqui a gente pode baixar todos os materiais também e vamos... É, aqui tem todos os materiais. Tem muita coisa, gente, vamos... Vamos, vamos que vamos. Tem um plano de ensino também, tá aqui. É, se o aluno deseja verificar o plano de ensino. Sim, isso aqui sempre eu mostro, porque toda faculdade tem isso aqui. Isso. Se o plano de ensino vem aqui também, dizendo que você vai aprender, como é que funciona. Sala do Café é o quê? É onde os alunos, eles interagem aí, tá? Mas aqui não vale nota, não, isso. Não. Aí eles interagem. Aqui a gente tem o fórum, que é aquele fórum... Ah, tem o fórum e o salão do Café. É, isso mesmo. Os questionários. Ah, então aqui o que a gente tem aqui são atalhos. E as aulas, em específico, só a aula. E o plano de ensino. Então a aula é isso aqui mesmo, né? Isso, isso mesmo. Aí se tiver algum aviso, ele aparece aqui. Aí, isso mesmo. Ok, semana depois, vindo lá, as provas substitutivas. O calendário da atividade. Não tem como alunos perder aí, né? Quando você tem que entregar as coisas, atividade 1, 2, 1, a faça. Beleza. Nossa, tem muita coisa, viu? E aqui tem um calendário também, parecendo que tinha que fazer hoje, não tem nada, mas tem nos próximos dias pra que ele faça. É, quando tá vermelhinho aí, é porque já passou o trabalho. Já passou, pronto. Mas você viu como o aluno, ele não se perde. Porque aí, ó, nesse calendário, ele já tem todas as datas de atividade, de inicial, de entrega. Então quando a gente entra na disciplina, a gente tem tudo aqui. Até que não é complicado, não, gente. Não. Você vai descendo, você já tem. Mas qualquer coisa, você tem os atalhos aqui pras aulas, tem aula em livro. Tem vídeos extras aqui também, não. Cadê? Ah, são isso aqui. Daí aqui tem o que mais? Você conhece o EAD é quando inicia, né? Aí tem a apresentação, tutorial, planejamento. Se você tiver alguma questão de como funciona o estudo, você já pode ver aqui a própria... Então vamos para ele. Ele faz a apresentação. Quando estudante ingressa... Daí tem aqui meu curso. Isso aí ele vai acessar a disciplina, né? Boletinho histórico. Tem um boletinho aqui das disciplinas. Ah, as notas, ele só teve uma nota que ele corta aqui. Isso. Tá com o boletinho aqui. Daí você tem a atividade complementar aqui. Isso. Beleza. Matriz curricular do curso. A frequência das aulas, acompanhamento do curso. Serviços é para fazer suas solicitações. Solicitações. Isso mesmo. A partir daqui eu não vou parar muito. O financeiro, ver se você pagou, está tudo em dia. E biblioteca? Uma coisa que eu gosto de mostrar. Qual a biblioteca que o Unicisumar usa? É a biblioteca digital da Unicisumar. Da Unicisumar. BDU. Biblioteca digital Unicisumar. E essa daqui, a biblioteca digital é? Esse daí é onde ele realiza os pedidos, né? Se ele quiser pegar a língua física ou a biblioteca. Tá bom? Ele faz o pedido por aí. Aqui. Tá bom? Então eu não uso a minha biblioteca, a biblioteca virtual, aqueles sistemas que muitas faculdades usam lá. Unicisumar tem suas próprias bibliotecas. Sim, sim. Biblioteca. Ok, digital. É, eu esqueci que fica dela, é digital. Arquivos gerais, guia do estudante. Calendário, manual. Tá tudo aí. Olha o que é isso aqui, ó. Ah, o guia do estudante. Refletivo. Trabalho de qualquer coisa, saber. Manual do App Studio, normas em T, tá tudo aqui, gente. O calendário, aqui ele tem o Google Education. Tem o calendário acadêmico. O Office já vem junto ou não? Já, também. Libera pro aluno, tá? Ah, os alunos da Unicisumar tem o Office. O domínio. Ah, o domínio da Unicisumar. Ah, tá. Que legal. Quem quiser instalar Word, PowerPoint, pode passar a informação. Já vem ali, já disponível. Essa central que ajuda aqui, tá? É o SAI também. É pra poder falar com o tutor, questão financeira? Não, o tutor é em outro processo, tá? É o SAI, na verdade. Porque esse daí é dúvida frequente. O anterior aqui é o SAI. Onde o aluno, ele abre, solicita serviços, tá? Ah, tá. E a última coisa aqui, pra gente poder finalizar. O tutor, né? Já que você também... Então, vamos lá. Vou te mostrar a parte do tutor e onde é. Então, é só fechar aqui, ó. Nesse vídeo. Ah, nesse aqui? Isso. Tô voltando. Vamos lá. Entra numa disciplina. Então, é dentro da disciplina. Isso. Vamos lá. Entra nessa de vídeo. O empresário é o tributário. Vamos lá. Aí, ó. Tá aqui. Aqui você verifica a notificação, as atividades, mensagens. Você vai em mensagem. Aí, você vem em nova conversa. Ah, e aqui você pode... Você vai selecionar qual o ano, né? O módulo que você deseja. E aí, você vai escolher a disciplina e falar com o mediador. Você escolhe o mediador. Aí, vem o nome do mediador certinho. Nossa, você já vai botando. Pode até colocar o link para o vídeo. Isso. O tempo da início da dúvida. Isso mesmo. Caso você tenha uma dúvida dentro do vídeo, então, né? Você já diz em que momento do vídeo que surgiu a sua dúvida. E você escreve aqui. Escreve. Então, a tutoria aqui é a primeira vez que eu vejo isso. E a vada, né? Muitas vezes é em tempo mesmo. Geralmente, na sua tutoria, você só manda a questão. Não, não. Não depende, não. Não sabe para quem vai, quem é que vai fazer. Você vê que você identifica o nome do seu tutor, entendeu? Caso você... E o estudo de caso aqui é o quê? A última coisinha que eu não... É, eles também... A Unicentos Má disponibiliza também estudos de caso, né? Aqui nesse caso, não tem, então, né? Deixa eu ver. Acho que nota clica não está dando nada. Estudo de caso... Não, não tem. Deixa eu ver. Olha aqui. Só um monte de... Vou devagar. Alas conceituais, fora... Lá para cima. Não. Esse não tem estudo de caso. Mas, aí, dependendo da disciplina, tem disponível estudo de caso, né? Enriquece mais, né? O aprendizado do aluno, né? Tá certo. Então, é isso aí, gente. O ambiente de Unicentos Má é bem completo. É bem simples no final de usar. Parece que tem muita coisa. Porque aqui, realmente, desse lado de cá, tem muitas abas. Mas você tem que fazer o quê? Você entrou no estúdio, na primeira página? Vai nas disciplinas. E daqui você clica na disciplina e está tudo aqui nessa área. Essas outras abas aqui... Ali é serviço. Deixa lá no serviço. Não, isso é o importante estar aqui, entendeu? O que você quer mesmo para estudar aqui. Aqui é biblioteca, serviço, material, enfim. Outras questões que eu até diminuiria se eu fosse anisizumar um pouco essa aba aqui pela metade para dar mais espaço para isso aqui. Porque é isso aqui que interessa. Mas eu gostei. É bem enxuto. Ele é claro. E até a tutoria, como vocês puderam ver, é mais completa. Você já disse o vídeo que você estava com dúvida. Daqui no momento do vídeo você tinha dúvida, enfim. É bem legal mesmo. E você tem vídeo-aula, tem vídeo-aula ao vivo, tem vídeo-aula gravada. Então, tem que ficar ligado. Porque na Nossas Mal, o conteúdo tem bastante conteúdo. Tem praças pertinho do que você está entregando. Então, o calendário está aqui do lado. É bom quem se inscrever no Nossas Mal tem um mínimo de disciplina, tá, gente? Para não perder aí, passar o prazo, não poder fazer. Não tem como se perder, né? Então, fica ligado aqui nesse calendário do lado, ok? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E muito obrigado, Fábio, por ter participado aqui mais uma vez. Não deixe de curtir, se você gostou desse vídeo. Não deixe de se inscrever no canal também para receber mais vídeos. Não deixe de assistir os outros vídeos que eu falei aqui do Nossas Mal. Muito obrigado, Claudio, que passou também o acesso aqui. E muito obrigado pela audiência para vocês no próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau.